Suicídio Suicídio A beleza que te traz Rupendo Com a morte um coração amar Sedento Pra escrever o que nunca terá recado Não suicídio Tudo o gesto que te faz Não suicídio A cantora que te traz Cruzando Entre vias barreiras Desasso ser Livrando Sua vida É tão velha Resolvendo Posso dar um conforto Se escapar das mentiras Posso dar conclusão Se deixar a ilusão Posso dar um conforto Se escapar das mentiras Posso dar conclusão Se deixar a ilusão Tente pensar o quanto te deixou Deprimido Sem valor Quanto a certeza Detira a vida Numa noite Numa forca E na sua frente O anjo da morte Com o olhar de sangue No impedir As suas preces Parece em vão Toda a sua volta É só escuridão É só escuridão É só escuridão Sentir a sua fome É só escuridão Não tema Não tema Seu senedo Vai vivendo De fases Mantendo a vida Forte é dura Ascensão Vai vivendo De fases Você ainda está Viva Em minha oração Estou cumprindo A voz do seu chamar Estou cumprindo Você do outro lado Estou cumprindo Estou cumprindo A luz do seu chamado Estou cumprindo Estou cumprindo Estou cumprindo Você do outro lado Escuta Escudando Escuta Choro, escuto gritos, escuto gritos Se clamar por mim mais outra vez Estou cumprindo a voz do seu chamar Estou cumprindo você do outro lado Estou cumprindo a voz do seu chamar Estou cumprindo você do outro lado 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 Do outro lado